MÚSICA Super Mario Ako Fala filha nada linda, beleza? Tranquilo em seus mamilotes? Estamos de volta aqui para mais um vídeo semanal de Super Fucking Mario Maker Nesta série que vocês tanto pedem, vocês tanto amam Me ver, sofrer e tomar no brilho com fases impossíveis, né? Então, sem mais alongas, vamos lá! Oi, amigos, você deve estar percebendo aí que minha cara já está um pouco desgastada Que eu já estou um pouco... parecendo que eu não estou muito legal Seguinte, eu tentei gravar uma fase agora e a merda não colaborou Deu tudo errado, é umas coisas que eu não sei fazer no jogo É uns negócios de wall jump, é uns negócios de hackear o jogo que eu não sei fazer Dá pra fazer um jogo normal? Puta, difícil! Enfim, vamos jogar esta bosta aqui de Kaizo para novato Não é essa merda, é essa aqui! Caramba! Sobe mais nem entrar na fase agora? Here we go! Uau! Ah, de novo, de novo, de novo, de novo Fase de coisa que eu não sei fazer É fase de coisa que eu não sei fazer Eu não sei fazer esse pulo Eu não sei fazer esse pulo Eu sou um loser, sou, eu sou loser Mas eu admito Eu não sei fazer esse pulo, Mario Eu não sei fazer esse pulo Pra que colocar essa merda aqui? Toda vez Toda fase tem que ter Isso, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu tô provando pra vocês como que eu sei fazer, hein? Tô provando, hein? Jogando o negócio pra cima Ó, ó Se eu jogo muito antes Eu não consigo, eu não chego Se eu jogo muito depois Opa! Passou Se eu jogo no meio Opa! Também passou Se eu jogo um... Quem que me matou aqui? Quem que me matou aqui, jogo? Faz o pra novato É novato, sim Novato é a tua avó virgem Ela é novata Novata, né? Eu não sei fazer esse pulo Porque eu sou um fracassado Devia ser proibido Fazer uma fase assim É muito câncer É cânceriginal Tem um tumor maligno Nesse jogo Que já saturou Olha isso que regaçou A meta aqui é conseguir fazer o pulo, hein, galera? Parabéns Parabéns Parabéns! Agora só falta você virar a casa e cair em mim Por que que não caiu em mim? Por que que não caiu em mim? Bati o pop filter Que não caiu em mim, essa bosta Preciso fazer um intensivo Precisa fazer intensivozinho De como fazer pulozinho na parede Quando vai jogar Mario Mario, você liga e joga Você liga o console e joga Mario, é ir pra frente e pular Pulo justo Pulo normal Não é pulozinho roubado aqui, não Consegui também Essa bosta Mas a alegria, ela é momentânea Ela é momentânea Ou não é momentânea Porque eu consegui Porque eu entrei Porque eu entrei Eu só quero um jogo justo Eu só quero um jogo justo Eu quero igual o Felipe Neto Falou que ia fazer lá Jogo justo É jogo justo Eu vou levar o abaixo assinado pra Dilma Assinar Falar que tá errado isso aqui Eu quero um jogo justo Não quero esse negócio não Não quero esse negócio de ficar jogando Cascozinho em paredinha não É meus amigos E essa foi a videoaula De como você tem a morte mais idiota De toda a história De todos os videogames Desde o Atari Que foi lançado lá na época De 1900 e alguma coisa É, esse pulo foi sensacional Hein, Mario Ó, esse então Nem se fala, viu Esse você chama de suicídio É sério É sério que a minha boina Caiu bem no negócio da tomada Bem no fio que tá puxando o controle Porque pra variar Eu não tava usando esse controle aqui Mas ele fica acendendo luzinha Ele fica mostrando avisuzinho De um negócio de Nintendo Pra mim Quando eu não tô jogando Aí na hora que eu quero jogar Aí jogo Vou jogar você Yes, finalmente Parabéns pra nós Nessa bosta Dessa marreta aqui Cadê a bosta da merda Da marreta Nessa merda Dessa marreta aqui Nessa merda Dessa marreta aqui Vai jogar sério Ou não vai jogar sério Vai jogar sério Ou você vai ficar brincando Com meus sentimentos Hein Você acha que eu tô Em novela mexicana Que eu sou o Carlos Hernandes E você é a floribela É isso Que você vai ficar brincando Comigo mesmo Sério É, meus amigos Tem dia que A bola bate na trave Tem dia que Tem dia que eu consigo Vai com calma Vai com calma Sobe E pega a merda do cogumelo Por favor, Mário Por favor, Mário Entramos Paz e alegria É o que eu quero Pra minha vida Ora eu consegui Fazer o pulo Do capiroto Que eu não tava conseguindo Mas pra variar Eu tomei no brioco Eu pulei certo Mas a bomba foi pra frente Porque das outras vezes Ela foi certa Mas agora ela inventou moda São Paulo Fashion Week Aí vai você Quadragésima segunda tentativa Quadragésima primeira tentativa Sextagésima tentativa Centésima tentativa Duzentésima Quadragésima Primeira tentativa Tentativa mais alta Que o QI de luta Do cacaroto Eu não aguento mais Pular essa bosta Cagada aqui Tentar fazer o negócio certo Ele não faz Finalmente Finalmente Vamos lá Vai Vamos lá Concentração Boa 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 Entrou no cano Que parte que era agora? Ok Ok Pula aqui Ele vai descer Eu pulo aqui Pulo aqui Pulo nele Pulo aqui Pulo aqui Desvia Só porque eu falei desvia É só porque eu falei desvia É só porque eu falei desvia Do negócio Aí ele vai e pula no negócio É a psicologia reversa Meus amigos Funcionando aqui Mais uma vez Vai devagar Vai devagar Ai meu cotovelo Para João Para Para De me fazer martirizar sozinho Consegui de primeiro Tô conseguindo de primeira Socorro Obrigado Foda sempre Pega 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 o cogumelo Tá Eu ia falar Tá lá Eu ia falar Tá lá Não tá Ai 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 Cada dia mais Eu tenho certeza De que A vida meus amigos A vida me fez Pode não Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar sim Tem que esperar A minha fúria De arregaçar tudo aqui É Vamos lá galera Faz a dink dama Do pode sim Por favor Agora sim Agora sim Tá lá Ou não está lá Hein Que que é Você percebe que a frustração Da pessoa foi grande Quando ela O negócio é que é pra carpar Não é A bosta não foi feita pra carpar O troço não foi feito pra carpar Então carpa Então carpa Por favor Deus do céu Meu Deus do céu Dá uma íngua Dá uma Dá uma Escloriose na pele Olha aqui Eu não vou falar nada Viu Essa bosta aqui Tá toda cagada Toda quebrada Eu tenho que fazer Uma mágica do Mr. M Toda vez Pra Consegui 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 Tá O que que eu tenho que fazer aqui agora O que que eu tenho que fazer aqui agora Algo me diz Que não é isso Não Ah Ok Eu vou deixar ele aqui Aí eu pulo carpando Por que que eu paro de carpar Quando eu jogo o negócio pra cima Qual é a merda da lógica De você fazer isso E ele parar de fazer Não existe né Não existe E você fica quieto Porque não existe jogo Ah jogo Ah joguete O que que acontece com vossa senhoria hein O que que acontece com vossa senhoria O senhor quer leitinho na boca Quer Quer Que nesse carro cereal É eu não pulei carpando não jogo Eu não pulei carpando não Foi miragem da minha cabeça Foi 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 visãozinha As visões de Raven É vou fazer as visões de Pytron A nova série da Nickelodeon Nem é Nickelodeon É Disney É o que os caras fazem assim ó Ai você está assistindo o Pytron Channel Ó um brioco aqui ó Um brioco E um negócio gigante entrando nele Eu não consigo fazer esse movimento Eu não consigo fazer esse movimento Eu preciso soltar ele em algum lugar Eu preciso soltar ele em algum lugar É obrigatório Eu não tô entendendo mais nada Nessa bosta cagada aqui Dessa fase viu Pra ser bem sincero Olha esse Z na tela Me incomoda de uma forma Que eu tô pegando o trauma Da letra Z viu Eu tô pegando o trauma Da letra Z viu Por causa desse bosta Criador dessa fase Provavelmente eu tenho que soltar Esse Gumba no meio E aí dar outro carpado Em cima dele É isso que eu tenho que fazer Porque esse jogo gosta disso O jogo gosta O jogo gosta Que você se sinta um Um completo retardado Tipo Você tentando pular no carpado Ó Solta o Gumba e pula Como que eu solto? Consegui Consegui Quê? Eu tenho que fazer aqui Como assim? Ah se eu morrer vai tudo pelos ares Eu tenho que fazer o Paul O negócio vai subir Eu passo por baixo É isso jogo É isso jogo Que você quer me ensinar A passar por buraquinho É? Meu buraquinho aqui já tá bem largo Viu? Você já passou muitas vezes aqui Viu? Machuca minha mão Dói Depois fica doendo Mas na hora é tão gostoso Na hora é tão gostoso Parece que o Mário tá sentindo A porrada que eu tô dando Na cara dele A esfolada que eu tô dando Na cara dele No asfalto Não é pra você jogar pro lado Não é pra você jogar pro lado Você não tá vendo Que eu tô apertando pra baixo? Você é burro Mário Você é burro Mário Burro né? Burrinho Burrinho Gostaram dessa limitação de burro? É a melhor que eu sei fazer Ao menos eu aprendi O que tem que fazer Ai ao menos isso Ao menos isso Ao menos isso Pra confortar um pouco O calor que eu tô sentindo Na mesma merda Na moral velho Na moral velho Sério? É sério? É? É? É sériozinho? Esse morro tá ardendo Já velho De jogar esse negócio Tá suando Tá caindo suor Dentro do meu olho Pelo amor de Deus Tô parecendo aquelas pessoas Que choram por qualquer coisa Na moral velho Na moral Eu não aguento mais morrer Nessa parte não Eu não aguento mais morrer Nessa parte Quero meu fone Quero meu fone Quero meu fone Na boa Na boa Na boa Na boa Na boa Na boa Só quero jogar Eu só quero Eu só quero fazer Meu povo feliz Eu só quero Sei lá Trazer alegria Eu acho Viu Não sei Viu Pelo amor de Deus Eu vou dar start over Nessa bosta E eu vou pistolar de vez Eu não aguento mais jogar Essa parte Vocês não tão vendo Mas eu joguei 100 vezes É 101 Essa bosta daqui Eu não paro de gravar Tudo junto Tudo junto É o combo da trozoba No meu brioco É o combozinho Você quer com um cheeseburger Você quer com um cheddar Ou você quer com Uma trozoba gigante De carne É com trozoba Senhor Por frubiséquio Será que é isso Que eu tenho que fazer Não Não é Tá Eu tenho quase certeza Que é isso Que eu tenho que fazer Eu tenho que passar por baixo Agora o desafio É passar por baixo Porque aí toda vez Que eu morro Olha onde eu volto Galerinha Vocês estão gostando Do tour Pela quadragésima Quinta e sércima Milhões de mesmas vezes Eu tô ficando rouco Tô ficando rouco Igual o cara lá O admirável mundo do rouco Não era que tinha aquele desenho Eu acho que aqui A gente tem que pegar os dois Tipo assim Tá vendo Agora como fazer isso E conseguir entrar ainda É difícil Mas não é impossível Tá lá Tá lá Por favor Não morre aqui Não morre aqui Você já foi Muito longe Pra morrer aqui Tenta pegar Isso Você tem que pegar ele Carpando Entendeu Não Não Eu pulei Carpando No jogo Rouba mais Rouba Rouba mais Coloca um Bowser Coloca um Bowser Aqui pra enfrentar Aí você coloca o Bowser Jr. Aqui ó Pode colocar Pode colocar que eu deixo Tentar espancar minha cara Tentar espancar tanto minha cara Que eu vou na hora que eu parar de me bater Eu vou tá igual o Lula Molusco Naquele episódio Sabe Olha isso o jogo Olha isso o jogo Cartão cheio Cartão Cartão cheio Cheio Que tal você fazer um safari na África Que tal hein Você fazer um safari na África E você lamber todas as trozobas de elefante Que você encontrar na frente Isso é um jogo desgraçado Vou ter que perder agora 20 minutos Só pra Ai eu vou tirar o cartazinho de memória Vou tirar o cartazinho de memória Se essa merda fosse mais rápida Eu já teria passado Né Minha mão tá doendo Minha mão Eu não tô sentindo minha mão Minha mão tá dormente gente Minha mão tá dormente Sério Sério Parece que eu tomei anestesia geral Parece que eu tô Que eu operei a mão Não é possível Parece que eu cortei ela Caiu um caco de vidro aqui E ela tá operada Porque eu não sinto Não sinto Eu não sei se é pior Não sentir Ou se é pior eu sentir Pessoal Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês não vão acreditar No que acabou de acontecer Não vão acreditar Porque não é possível Não é possível Que uma pessoa só Precisa passar por tudo isso Olha isso aqui Olha isso aqui Eu tô transpirando Eu tô suando Eu tô lacrimejando de suor Deixa eu contar brevemente Pra vocês o que aconteceu Eu comecei a gravar Só que acontece que Estou ficando sem espaço no HD A bosta do programa começou a gravar Dei um aviso De que tava ficando sem HD Simplesmente ele continuou gravando Sem HD Na hora que eu parei Eu simplesmente perdi tudo Eu perdi 40 minutos De gravação Eu não vou gritar Porque eu estou sem voz Eu estou com ânsia Eu não aguento Mais jogar Isto aqui Eu vou passar essa merda Porque eu vou passar Eu não aceito Que eu não vou passar isso aqui Eu vou passar Esta bosta Eu vou quebrar O meu teclado Que está ali atrás Com gosto Como se fosse O rosto do Mario Agora eu simplesmente Não sei o que fazer Eu tenho 40 minutos De Facebook gravado Pra nada Bosta Lixo Merda nenhuma Virou vapor Virou nada 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 Virou nada É isso que eu mereço É isso que eu mereço Vindo aqui gravar Essa bosta Dessa bosta Dessa game play Não vai ter mais óculos Não vai ter mais boina Não vai ter nada Eu estou esgotado Não consigo mais falar Não consigo mais falar Não sei nem como vai fazer Pra mostrar O como que eu passei E o que que Significa cada ataque de fúria Que eu tive aqui Eu estou pulando o carbano Desgraça Eu fiz o impossível jogo Eu tenho vontade de cagar De raiva Tá ligado Eu juro pra vocês Por tudo que é mais sagrado Que eu não quero dar rage Eu estou jogando pro lado Você está vendo Apertar pra cima Você está vendo O controle Eu não estou Apertando Pra cima Consegui Fica quieto Fica parado Entra 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 Não tem shake point Não tem shake point Na moral Nem pro 2 Girls 1 Cup Você ia servir Mário Na moral Nem pro 2 Girls 1 Cup Meu amigo Nem pra sair da bunda De alguém Você serve Mário Vai tomar no ar Vai tomar no ar Vai tomar no ar Pra você jogar pro lado Seu filho da Opa Você sabe não Viu filho da Opa Você fala português Dá pra você jogar pra frente Nossa mano Que ódio Que ódio Que ódio De socar minha cara De socar minha cara No mármore É inacreditável É inacreditável É inacreditável Na moral Na moral Eu vou quebrar Esse de pedra no meio Eu vou quebrar Essa p*** Esse de pedra no meio Eu vou quebrar Eu vou quebrar Eu vou quebrar Eu vou quebrar Eu tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu Que isso jogo Que isso jogo Perdi a tecla ESC Eu perdi a tecla ESC Do meu teclado Consegui... Ah, era carpado! Era carpado! Era car... Agora vai, galera. Agora vai. Sério, sério mesmo. Agora vai. Ah! Ah! Todo tipo de morte, eu tô... Eu tô... Eu tô morrendo. Sério. Sério, 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 sério. É sério isso, jogo? Consegui. Carpado. 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 Ah! Não quero easter egg, jogo. Enfie esse easter egg no meio do teu rego, vai. Enfia, tira, enfia e tira de novo. Obrigado. Oi, pessoal. Todo bom. Estou aqui mais uma vez, diretamente do futuro, em outro dia, de outro tempo, pra tentar passar essa bosta aqui, né? Tentar fechar esse strume em forma de fase. Olha, meus amigos, eu sinceramente estou a ponto de desistir, viu? Eu só não vou desistir pra provar pra vocês que tudo é capaz e minha cachorra começou a latir. Enfim, vocês já viram a fase toda, não vai ter graça agora continuar gravando a partida aqui. Se eu conseguir passar, eu volto pra vocês e aí vocês vão ver eu passando, se não, eu volto em outro dia de um futuro mais constante ainda. Bom, meus amigos, vamos lá, pegar o casco. Com muita calma e paciência, por favor, pula com jeitinho. Isso, boa, garoto! Da carpado subiu, beleza, já pega aqui o casco. Ai, ai, ai. Meus amigos, eu tenho quase certeza que eu vou morrer, mas é um mal necessário, né? Eu tenho que pular, infelizmente. O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer aqui, né? Tem que pular, tem que dar o salto final aqui. Não tem um jeito que eu posso hackear esse jogo, não. Não tem um jeito que eu posso fazer diferente, não. Eu não quero dar esse salto final. Não, 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 não. Quase que eu morri aqui pela forma mais idiota possível. Bom, vamos lá, vai. Pula, bateu! Por favor, Marco, pula nesse casco, vai. Carpado, carpado subiu, beleza, vai. Vamos com tudo, não vamos pensar muito, não. Quem pensa muito é filósofo e aqui a gente é Insane Game! É Insane Game! Tá lá! Consegui! Pelo amor de Deus, vai, Mario, desce. Desce, é o final da fase já. Vai devagar. Tá lá! Tá lá, eu não tô acreditando. Tá lá, meus amigos, eu consegui. Eu provei pra vocês que eu sou capaz. Eu provei pra vocês que eu sou capaz. Vai lá, Mario, pula não. Pelo amor de Deus, consegue. Tá lá, Brasil! Caramba! Caramba! Eu prometi pra vocês que eu ia quebrar essa merda. Ah, eu prometi pra vocês que eu ia quebrar essa bosta. Tá lá! Não tá! Caramba! Que merda aqui! Pode demorar um ano. Pode demorar cinco anos. Pode demorar um ano bissexto. Mas aqui nós passa. Aqui nós é... Adicore! Olha o cachorrinho, eu sou um peso de porta. Vai entrar no Inabazag. Socorro! Duvida de um xalabaia monstro. Duvida de um xalabaia monstro. Duvida de um xalabaia monstro. Simplesmente ter ataques de surte psicótico. Temos o Pedro no Padrinho. Clica aqui embaixo. Você ajuda o canal e ganha de quebra recompensas mais sensacionais que quebrar um teclado com uma marreta. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre. Nunca desistam. Assista esse episódio toda vez que você pensar que a sua vida... Ah, meu Deus! Minha vida tá muito difícil. Assista isso aqui. E se motive com o meu sofrimento, com a minha motivação aqui também, beleza? Agora sim eu vou ficando por aqui. Um forte abraço nos vemos no próximo vídeo. Xalabaia-se. Tchau! Oh, caramba! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho